Eu tenho medo de me apaixonar e depois chorar e depois sofrer Por ela, por ela Às vezes penso em mandar embora, quando chega a hora, coragem não dá Eu tenho medo de ficar sozinho, ficar sem carinho e depois chorar Essa indecisão me mata, me mata, me mata Se ela for eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela Se ela for eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela Pra ela, pra ela Eu tenho medo de me apaixonar e depois chorar e depois perder Eu tenho medo de me apaixonar e depois chorar e depois sofrer Por ela, por ela Às vezes penso em mandar embora, quando chega a hora, coragem não dá Eu tenho medo de ficar sozinho, ficar sem carinho e depois chorar Essa indecisão me mata, me mata, me mata Se ela for eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou chorar por ela Se ela for eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela Pra ela, pra ela